Música Estamos de volta com o Dica Animal. Hoje vamos falar sobre a saúde do seu bichinho de estimação em épocas de pouca chuva. Esse clima mais seco é favorável para o surgimento de algumas doenças e principalmente as alergias. É preciso alguns cuidados, como você confere agora. Música Oi, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre alguns cuidados com seus animais na época da seca. Bom, essa época de estiagem é muito comum ter ressecamento no nariz, nos olhos e algumas viroses, conjuntivites, doenças respiratórias. A umidade do ar fica muito baixa e isso favorece problemas respiratórios no teu animal. Por isso pode dar dor de garganta, lacrimejamento, o animal pode ter febre. E tenha alguns cuidados que você deve tomar com o teu animal. Durante o dia é muito calor, por isso evite de passear com ele nas horas mais quentes do dia. E durante a noite forneça sempre um cobertor, uma cama, porque a temperatura baixa. Isso favorece a resfriados e gripes. Outro cuidado também é com a água. Bastante água, manter o teu animal hidratado com bastante água fresca durante todo o dia. Outra dica, quando acontecer ressecamento nos olhos e no nariz, pode ser feita uma lavagem com soro fisiológico, tanto nos olhos quanto no nariz do animal. Essa foi mais uma dica para vocês. E vamos falar agora do Luthier. Você sabe o que é? Qual a função dele? É aquele profissional que conserta equipamentos de corda, como violino, guitarra ou violão. Aqui em Votuporanga nós encontramos um exemplo de vida. A da Ilson, além de se dedicar aos reparos dos instrumentos, alguns anos tem lutado pela preservação do meio ambiente. E é por meio da música que ele expressa todo esse sentimento. Dá uma olhada. Luthier por profissão, compositor e cantor por vocação e defensor do meio ambiente por paixão. É assim que a da Ilson de Votuporanga se apresenta. Foi vendo o pai desmatar a natureza no passado que a da Ilson se incomodou e passou a defender o meio ambiente. Essa minha paixão por meio ambiente surgiu a partir de ver o meu pai derrubando árvores, que foi uma coisa que na minha infância eu vi muitas vezes. E na verdade a minha luta é mais de conscientização do que de apelação, porque as pessoas não gostam de serem interpeladas destruindo o meio ambiente. E desde então a da Ilson tem feito de tudo. Da oficina de consertar instrumento musical que tem em casa, fica de olho no que acontece na cidade. Há alguns anos, como motorista, também ajudou a preservar muitas áreas naturais da região. Para ele, o que importa mesmo é lutar pela sobrevivência desses espaços. Eu já acho que não é mais nem meio, é menos de um quarto de ambiente. Eu passava nas estradas e via inúmeros problemas com devastação. E eu tinha por obrigação avisar os órgãos competentes para que isso não ocorresse. E essa vontade em mudar a história da degradação do meio ambiente fez com que a Daílson inovasse. Depois de tantas denúncias, de baterem muitas portas, ele encontrou uma nova maneira de chamar a atenção. Hoje é compondo e cantando que ele leva a consciência para a população. São nas letras da música que a Daílson dá aquele puxão de orelha em quem não se importa muito com a preservação. Essa minha luta, escrevendo as letras, as composições, para chamar a atenção do pessoal, é porque você abrange um número muito maior de pessoas. Quando você chega com uma certa polêmica, as pessoas sentem aquilo na alma. Trabalho que é acompanhado de perto por Lucas. O empresário é amigo e fã do Adaílson há 10 anos. Ele também quer que as sementes desse trabalho deem ainda mais frutos. O bacana de vir conversar com a Daílson é que você não vai conversar sobre instrumento musical ou música. Vai além disso. Você sentar e conversar política com ele, você vê que o cara tem uma mentalidade boa sobre isso, consciente, cultura, arte. É sempre algo muito além do óbvio que você passa a tarde toda conversando com ele. Cada vez que vem aqui é um aprendizado diferente. E a luta é incansável. Seja em casa, na rua, onde estiver, a Daílson tenta fazer o papel dele. O meio ambiente é tudo que nós temos de resto. Sem isso o mundo se acaba, com certeza. Pouco nos resta, ainda há esperanças. De refazer as florestas pensando em nossas crianças. Que bela história de vida, hein? Que bom se todos tivessem o mesmo pensamento de Adaílson. Parabéns. E olha daquele momento saboroso e irresistível do programa. A receita da semana de hoje vai te ensinar um delicioso bolo de milho com queijo e goiabada. É muito fácil de fazer e garanto que o resultado vai te deixar morrendo de vontade de comer mais vezes. Acompanhe passo a passo. Olá pessoal, eu sou a Eliane Freitas, eu sou confeiteira e hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso bolo de queijo com goiabada. Que é o nosso Romeu e Julieta da Cozinha. É um bolo muito simples, nós vamos simplesmente bater todos os ingredientes no liquidificador. Então vamos aos nossos ingredientes? Para a receita você vai precisar de 3 ovos, 1 lata de milho verde, 250 gramas de fubá, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 150 gramas de goiabada cascão, 150 gramas de goiabada cascão, 150 gramas de queijo minas, açúcar e canela a gosto. Nós vamos começar colocando os ovos, a manteiga derretida, o leite de coco e o nosso milho para já ir triturando. Toda essa parte aqui nós já vamos levar para o nosso liquidificador. Após nós termos batido todos os líquidos, né, juntamente com o milho, para já ser agregado, Então nós vamos acrescentar o açúcar, o fubá, a farinha e o queijo. Agora nós vamos voltar novamente para o liquidificador. Isso aqui vai virar uma pasta e o fermento em pó nós vamos acrescentar logo após todos esses ingredientes tiverem sido incorporados. Bom pessoal, então aqui nós já incorporamos todos os ingredientes no nosso liquidificador, né, E por último agora nós vamos acrescentar o fermento em pó. Vamos agregar ele à nossa massa, né, misturando bem, para ser bem agregado. E vamos reservar, porque agora nós vamos untar a nossa forma, Vamos untar a nossa forma e enfarinhá-la, né, com manteiga e pôr farinha. E vamos fazer camadas de queijo com goiabada, intercalando. Bom pessoal, então aqui nós estamos incorporando a goiabada, né, Com, para a gente incorporar na massa. Para ela não ir para o fundo totalmente da assadeira, né. Feito isso, nós vamos colocar metade da massa na assadeira untada e enfarinhada, né. Vamos colocar metade da massa. Agora nós vamos colocar, pessoal, a goiabada, né, o queijo, sem dó, né, pessoal, para ficar bem gostoso, né. Olha. Tá vendo? Muito gostoso. E agora vamos acrescentar o restante da nossa massa. Feito isso, vamos colocar mais um pouco de goiabada. E queijo por cima. E após feito o queijo e a goiabada aqui em cima, nós vamos colocar açúcar misturado com canela. Vamos dar uma polvilhada, né. Isso aqui vai chegar na casa da vizinha. Nossa, vai exalar um perfume maravilhoso. Gente, é a gosto, canela e açúcar, certo? Feito isso, nós vamos levar para o forno a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Ou até quando você enfiar o palitinho lá dentro e ele sair limpo. Vamos lá? Pessoal, o pulo do gato desse bolo é o seguinte, para o queijo e a goiabada ficarem ressaltados. Quando ele começar a corar, vocês retiram do fogo, acrescente mais goiabada por cima, que ela vai dar uma derretida, certo? E aí vai juntar com a massa. Então aqui a gente está colocando a goiabada, o queijo e vamos polvilhar mais um pouco de canela, para ela aderir a massa. Ó, certo? Aí a gente volta para o forno. Vamos voltar para o forno. Para a receita, você vai precisar de 3 ovos, 1 lata de milho verde, 250 gramas de fubá, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 150 gramas de goiabada cascão, 150 gramas de queijo minas, açúcar e canela a gosto. Bom pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso bolo. Agora nós vamos cortar para ver como que ele ficou por dentro, né? É um bolo delicioso, gente, para você estar servindo para uma visita. É um bolo prático, muito prático mesmo. Vai tudo no liquidificador. Bom pessoal, olha como ficou o nosso bolo. Cheio de goiabada, queijo, uma combinação perfeita para o lanche da tarde, o cafezinho, né? Façam, vocês vão gostar, tenho certeza. Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz Faz parte da sua vida Uma delícia mesmo, hein? Deu até água na boca. Agora faça você também na sua casa. Mande fotos para a gente e também sugestões de receitas, reportagens, dicas ou curiosidades que podem ser enviadas para o nosso e-mail. noticiasdocampo.tvonifev.com.br Se quiser rever o programa, você pode acessar tvonifev.com.br ou facebook.com.tv noticiasdocampo. Eu espero você na semana que vem, no mesmo horário, com muito mais informações do agronegócio. Um beijo grande a você que sempre nos acompanha e até mais. Tchau, tchau.